Faltando apenas 728 dias, 11 horas e 19 minutos para o próximo halving, na data estimada para 29 de março de 2024, que não estamos muito longe, apenas aí pouco mais de dois anos. Se você não sabe o que é o halving, é a repartição das recompensas para os mineradores. Aqui podemos muito bem acompanhar, a cada quatro anos ocorre esse grande fenômeno, esse grande ritual criptográfico ao redor do mundo. O último aconteceu em 2016, que a recompensa caiu de 25 para 12,5 e o próximo foi em 2020, no qual caiu de 12 para 6 e ponto 25 bitcoins a cada bloco minerado e 2024 será de 6 para 3. Isso é o que acontece quando o bitcoin tem aquela grande explosão e leva com tudo o mercado para cima. Aqui podemos acompanhar algumas cidades que teve essa grande festa, esse grande ritual aí. Esse vídeo aqui no YouTube foi em Tel Aviv, mas também os nossos irmãos Buenos Aires argentinos também festejaram esse grande acontecimento que acontece a cada quatro anos. Lembrando que é uma coisa muito interessante sobre o Halvo, que quando ele foi criado, que é essa coisa até do efeito Fibonacci, que podemos acompanhar as quatro estações do ano, quatro semanas, quatro semanas para um mês e por assim vai, vou estar deixando o link desse contador para o Halvo para vocês aí na descrição do vídeo, mas o assunto de hoje é assim, é ele, é o bitcoin. o bitcoin já esperava já essa rejeição de preço de alta, porque não conseguiu romper a média móvel de 200 dias, o indicador mais potente que existe no mercado para uma análise de médio a longo prazo. lembrando que médio e longo prazo do bitcoin são apenas dois a quatro anos aí, ou até menos. O preço chegou aqui na faixa de 48 mil dólares e encontrou essa grande jinkedama, no qual não conseguiu superá-la. E aqui está fazendo uma correção, estamos vendo aqui uma pequena correção, no qual pode ser que ela venha atingir esse suporte do supertrend, na casa dos 42 mil dólares. No RSI, também podemos acompanhar aqui o preço, a linha móvel do RSI atingiu a máxima aqui do RSI e não conseguiu também sopassar essa resistência e é ocasiando essa correção. Muitas notícias positivas levando, trazendo o bitcoin para esse preço, mas já tudo indicava que era uma armadilha, mas não tão grande. Era um pequeno bull trap, armadilha para touros e sim, muitos com certeza entraram nessa armadilha, principalmente se estavam operando alavancados no mercado futuro aí, de algumas exchanges que existem até 125 vezes do seu capital. O bitcoin, eu não estou muito bullish no curto prazo, por quê? Podemos estar acompanhando, quem sabe um price action assustador do bitcoin aqui, que pode estar criando um price action de head and shoulders, ombro cabeça a ombro, que é esse movimento aqui que me assusta, num gráfico diário como este, que podemos ver o bitcoin a médio prazo aí, quem sabe voltando e dando uma grande oportunidade para todos nós, investidores em criptografia, de ver o bitcoin na casa até dos 10 mil dólares. Podemos ver sim, o bitcoin na casa dos 10 mil dólares, dependendo da manipulação dos governos, dos estados, digamos assim, mundiais, dos políticos mundiais, trazendo o preço do bitcoin, manipulando ele para baixo do valor de 20 mil dólares. Quando isso pode acontecer, não sabemos exatamente, mas que isso é uma possibilidade, uma probabilidade, isso sim é uma probabilidade. Passando aqui para algumas notícias, aqui nós podemos ver uma notícia muito interessante de um grande fundo de investimento do bitcoin, Van Eck, diz que o bitcoin pode estar atingindo nos próximos anos o valor de 4,8 milhões por unidade, por cada bitcoin. A sua estimativa é que o bitcoin se torne a reserva mundial, global, para o mundo inteiro, isso significa que seria uma reserva até mesmo para o ouro, que o bitcoin vai tomar praticamente o lugar do ouro e de todo o dinheiro que existe no mundo. E isso não é conversa para boi dormir, porque realmente o bitcoin tem grandes chances e grandes qualidades para substituir qualquer reserva de valor no mundo. uma vez que é um ativo que armazena energia de forma criptográfica, no qual sabemos que para minerar o bitcoin você tem que ter grandes potências de computador, computacional ou de processamento e também de energia para poder estar fazendo esse tipo de mineração. levando o preço do bitcoin cada vez mais alto e isso não muda, não muda a sua grande capacidade de expansão no seu preço, porque podemos estar vendo que o bitcoin está causando grande alvoroço nos países de primeiro mundo, como o Japão, que vem aqui dizendo que eles querem estar criando regulação, regulamentos, novas regras para que o bitcoin não seja usado ou até mesmo outras criptografias dentro da Rússia, porque a Rússia já disse que o bitcoin pode ser feito pagamentos em troca da sua energia, que é o gás, o petróleo. E eles estão de todas as maneiras querendo evitar que a Rússia consiga burlar essas sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas é uma coisa que todos nós podemos entender que é quase impossível, uma vez que o bitcoin é descentralizado, é o ativo mais descentralizado no mundo, por isso que ele é o bitcoin, por isso que nós estamos aqui, tudo através feito do bitcoin. Depois foi criado o ethereum com seus smart contratos e levamos essa grande avalanche de tecnologia econômica fazendo o seu bitcoin chegar na sua casa de 70 mil dólares. Muitas coisas estão acontecendo no mundo de acordo com a guerra que acabou de acontecer, que está acontecendo já há mais de um mês dentro do estado lá na Rússia. Porque a Rússia, apesar de ser um país isolado, que não gosta muito de fazer parte da panela mundial, da ONU, dos Estados Unidos, da União Europeia, ela também obtém grandes poderes de energias, de economias, de educação para aquele povo. E isso é uma grande preocupação para aqueles que comandam o mundo, para os Estados Unidos, para a União Europeia, uma vez que eles estão com medo de perder esse posto. E tudo indica que sim, porque a Rússia já falou que vai começar a rastrear o seu rublo através de uma grama de ouro e isso torna, de novo ou novamente, o padrão ouro nas moedas fiduciárias e podendo beneficiar grandes países produtores de commodities como o Brasil. O Brasil que é um grande produtor de commodities, de carne, de grãos, de minérios, fazendo fortalecer o real. Quem sabe podemos ver no futuro bem próximo o real valendo mais que o dólar ou até outras moedas. Uma vez que nós produzimos comida para mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo e somos apenas 220, 230 milhões. Aqui podemos ver também um grande Twitter feito que pode ser um grande estopim também para uma explosão do Bitcoin no médio prazo, dizendo que, na realidade, não é esse aqui o Twitter, dizendo que o Facebook está criando, está pedindo permissões, apresentou pedidos de marca registrada para carteiras e drogas de ativos. Daqui a pouco, com essa confirmação, podemos ver no nosso aplicativo do Bitcoin, lembrando que o Facebook é um dos aplicativos mais usados no mundo, com a adoção de quase 4 bilhões de pessoas. E isso vai levar à facilidade de que pessoas ao redor do mundo que não têm nenhuma possibilidade de fazer contas em banco, poder ter uma carteira criptográfica dentro do seu aplicativo do Facebook. Isso pode gerar um grande estopim no preço do Bitcoin e também no mercado em geral do Bitcoin, fazendo ele romper a média de 200 do gráfico diário, levando, quem sabe, em curto prazo, o preço do Bitcoin a 100 mil dólares. Sim, 100 mil dólares. Se nós pegarmos aqui essa linha, esse grande canal, que é um canal muito jovem do Bitcoin, podemos ver aqui que o Bitcoin pode estar chegando nessa casa do preço de 100 mil dólares. Como podemos fazer isso com uma simples expansão de canal? Vemos aqui, vou expandir um pouquinho aqui mais acima, na máxima do preço, vou subir aqui essa resistência, e aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos expandir esse canal aqui e podemos ter a noção nesse gráfico diário de onde o Bitcoin realmente pode estar chegando nessa expansão, na casa de 107 mil dólares podemos estar vendo o Bitcoin. Na mesma proporção, quase, podemos estar vendo o Bitcoin aqui no canal, praticamente no 50% do canal do diário do Bitcoin, vendo o Bitcoin na casa de 10 mil dólares. Eu acredito que isso possa acontecer até porque as instituições financeiras estão famintas por criptografia, mas eles querem pegar a criptografia no menor preço para que eles possam controlar o mercado. Uma vez que isso não vai ser fácil para os estados, para os políticos, os governantes mundiais, porque existem pessoas que realmente estudaram e entendem o valor e o potencial da criptografia no mundo inteiro, mas existem muitas pessoas despreparadas que fizeram muito dinheiro com esse último halvo que ocorreu em 2020 e quem sabe vemos uma grande manipulação fazendo o preço do BTC, levando ele aqui nessa casa aqui de 10 mil dólares, levando a desespero completo desses investidores, mas não podemos garantir isso porque é apenas uma probabilidade. Eu vou ficando por aqui nesse momento, se você tem uma indicação de alguma análise de alguma moeda, deixe aqui nos comentários, deixe seu like, se você tem um amigo, um colega, um brother que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com ele. Daqui a pouco eu vou estar trazendo algumas análises de moedas mais exóticas no mercado, como a Cake, como a UMI e entre outras moedas também que eu gosto bastante, que, digamos assim, que tem grandes potenciais de expansão e acumulativo de capital. Um forte abraço e até logo.